Opa, tudo bom? Nesse vídeo eu quero falar do smartwatch A1. Muita gente está procurando por ele e quer saber se vale a pena ou não comprar, porque ele é bem parecido com o Apple Watch, mas, claro, o Apple Watch custa 10 vezes mais caro. A grande vantagem é que ele tem aí muitas funções, ele monitora seu sono, você tem ali vários aplicativos bacanas para quem faz exercício, então assim, ele monitora muita coisa que você teria aí em outros smartwatches bem mais caros, custa 10 vezes mais caro, mas um smartwatch bem barato, bem acessível. O legal, que além do visual, como eu já falei, que é parecido com o Apple Watch, ter vários aplicativos, funções, ele também tem entrada para cartão SIM, ou seja, você consegue colocar um chip de operadora da Oi, da Claro, da Vivo, e aí você tem internet no seu smartwatch, tá? Essa que é a grande vantagem, você não depende aí de uma internet, sei lá, da sua casa, do seu trabalho, você tem internet nele, coloca ali um plano pré-pago, da Oi, sei lá, 10 ou 15 anos por mês, e você tem acesso à internet constantemente. Além disso, ele tem uma câmera própria, então você consegue fazer ali mini filmagens, fotos, lógico que não é indicado para isso, não recomendo que você compre esse produto pensando nisso, tem, dá para usar, dá para quebrar o galho, mas não é o foco dele, tá? Não compre pensão, nem tirar foto, porque a câmera realmente é bem basiquinha, é só para quebrar um gás, sei lá, tirar uma foto escondida, uma câmera espiando, algo nesse estilo. Fora isso, ela não é, assim, muito legal, tá? É bem básica mesmo. Outro destaque legal desse smartwatch é a questão aí de você poder fazer ligações com ele. Então a gente tem essa dúvida, ah, vale a pena comprar para poder fazer ligações, receber uma ligação, sem precisar tirar o celular no bolso? Sim, você consegue receber ligações nele, você faz o pareamento Bluetooth com o seu celular, receber uma ligação no celular você consegue atender no smartwatch, tá? Você consegue atender nele. Então a gente ligou, você vem aqui no smartwatch, toca a linha atender, fala por aqui mesmo, é um pouco estranho, né? Tem gente que vai acabar estranhando, mas se você não tem vergonha, vai embora, funciona muito bem, e aí você consegue atender ligações, até fazer ligações nele sem nenhum problema, tá? É uma proposta bem interessante. Então para quem quer um smartwatch barato, com um visual legal, que tenha muitas funções, recomendo esse smartwatch. O A1 realmente é o melhor custo-benefício nessa questão, vale a pena pra caramba. Na descrição eu vou deixar aí o link para você comprar lá no site oficial, com garantia, suporte, então se der algum problema você entra em contato, se você não gostou você devolve o produto, eles devolvem o dinheiro, e também você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto, tudo facilitado, tá bom? Link na descrição, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você está procurando por esse produto. Se você gostou do vídeo, do canal, se inscreva aí para mais vídeos. Eu fico por aqui, até mais.